Olá pessoal boa noite hoje são quanto 22 22 de setembro de 2023 uma situação aqui vamos vamos dizer que equivocada aqui os moradores aqui dessa rua que liga dá acesso aqui a Pimenteiras hoje fizeram um bolo aqui para comemorar um ano que bate com que batizaram de buraco o buraco azul né uma rua que não tem acesso que foi prometido pela prefeitura de colinete através do prefeito Bruno Silva né e daqui a situação a trágica situação e essa situação aqui equivocada aqui fizeram até um bolo de um ano para comemorar esse buraco uma triste uma triste situação né e aqui tem até para comemorar aqui tem um Ismar aqui tem um Carlos e tem até o repórter 82 por cento fala aí o repórter rapaz eu acho muito bonito em colinete uma pessoa prometer e não cumprir tá aí sem a compromisso do prefeito o primeiro pedaço o primeira faixinha eu dou logo para ele ele disse que é o melhor do prefeito é diz que é bom rapaz diz que é o melhor rapaz olha só que vergonha prefeito um ano um ano de comemoração desse buraco aqui que liga é Coelho Neto a Pimenteira isso aqui é uma vergonha prefeito isso aqui é uma vergonha isso aqui você deveria deveria pegar o dinheiro os recursos da prefeitura e ajudar as pessoas ao invés de estar lá em São Luiz né a gente sabe muito bem que o senhor vive mais em São Luiz do que aqui em Coelho Neto e tá aqui ó até as manilhas que tinham aqui já tiraram já tiraram as manilhas e o povo não consegue fazer a passagem as pessoas tem que submeter a essa água suja essa lama isso aqui é vergonhoso prefeito e aqui está o seu bolo para comemorar um ano aqui o bolinho muito bem feito muito bonito bolo por sinal bem organizado para você e comprova os seus 36% porque a população de Coelho Neto já não aguenta mais isso aqui é vergonhoso as pessoas deixaram de trafegar por aqui justamente por sua causa porque o senhor é responsável pela cidade o senhor é o gestor da cidade e o que o senhor está fazendo qual qual a qual a a solução que o senhor arrumou para isso aqui até agora nada o que o senhor fez interditou uma passagem que liga aqui ó a Pimenteira ao Santo Inácio as pessoas é muito triste é triste você que é um pescador uma pescador aqui do Rio Parnaíba e ver essa situação e às vezes eu passo por aqui eu sou obrigado a botar meu pé aqui nessa 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 lama né uma aqui que aqui desse feze feze humana é complicado não tem condição prefeito tem que olhar por isso aqui ele abriu o buraco mas não tampou e para acabar de completar tiraram as ronilas daqui aí fica sem entender nada essa situação então oferece o primeiro pedaço de bolo para quem então o primeiro é de três pedaços é três pedaços eu vou oferecer o primeiro pedaço para o senhor prefeito é seis por cento o senhor sabe que esses trinta e trinta e seis por cento é justamente por conta de situações como essa tá tá ali ó estou ali com o meu carro não consigo passar então tá aqui prefeito o primeiro pedaço do senhor e você Carlos rapaz o segundo pedaço eu ofereço para o secretário mídia da prefeitura porque é só mídia e trabalho nem ruim vocês mais qual é o terceiro pedaço vai para o mágico Ronaldo aí que ele vem aqui fez mágica e a boeira desapareceu cadê a boeira Ronaldo rapaz eu pensei que tinha feito mágica para o serviço ter dado certo meu amigo tá horrível isso aí pessoal então encerrando aqui uma triste situação né uma uma galeria que foi prometida pelo governo municipal pelo prefeito Bruno Silva e que um ano está aqui parada né as manilhas aí jogada outras 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 manilhas foram pegas né daqui da do do local aqui e aí a galeria parada né infelizmente é assim que é tratado a população de coelho neto pelo prefeito Bruno Silva né é iremos é colocar a matéria completa certo iremos colocar uma matéria completa no no portal coelho news.com.br viu aqui mais um morador aqui quer dar uma palavrinha aqui vamos aqui começar pode falar seu boa noite seu prefeito aqui é o Eliasiana seu prefeito eu me envergonho porque você tá entendendo você fala que tá trabalhando em prol aos moradores dessa rua e você enganando tá entendendo mais o o secretário Márcio Almeida agora meu povo vai lá na 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 piranha lá você vai ver obras tá entendendo mas Almeida e da família Almeida viu então prefeito aqui fica meu repúdio viu viu e deu o cupim na faca tá cheia de cupim ó eu tenho cinquenta e oitão de idade Fiquei aqui com 4 anos em Coelho Neto E me vergonho, todo é satanado Placa de cupim Feliz aniversário Feliz aniversário, parabéns A placa deu para o fim, Richo Infelizmente, olha a situação A placa, meus amigos, está aqui, cupim Está vendo? Isso aqui estava aqui Jogado aqui E as pessoas passam por aqui É amor ao trabalho É amor ao trabalho Olha que vergonha Parabéns Vem pra cá, pessoal Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa A nossa salva O buraco O buraco azul paisano Uma salva de pau O buraco azul paisano Muitas vezes Mas Muitas vezes